Olá pessoal, vamos receber mais novidades do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Palmeiras vai negociar com o craque do Liverpool após pedido especial de técnico. A diretoria do Palmeiras segue muito ativa nos bastidores do mercado da bola. A expectativa é pela chegada de mais reforços de qualidade. O Palmeiras tem muitos alvos muito bem definidos na mira. No último domingo, o vice-presidente de futebol do clube, acompanhado do diretor executivo de futebol, viajou à Europa em busca de oportunidades de negócio. Sonhando alto, o Palmeiras tem um craque no radar. De acordo com informações do jornalista, os dirigentes querem aproveitar a estadia na Europa para estreitar laços com o meio-campista Thiago Alcantara. O brasileiro naturalizado espanhol, atualmente com 32 anos, tem contrato somente até 30 de junho no Liverpool. O meia do futebol inglês teria sido um pedido especial de Tite à diretoria. Apesar da indicação do treinador, o Palmeiras irá tomar todos os cuidados antes de avançar nas tratativas. O principal motivo é a série de lesões sofridas recentemente por Thiago Alcantara, que gera dúvidas sobre o lado físico e clínico. Jogador de 33 anos, o hispânico brasileiro que sofreu com lesões no ano passado é um pedido do técnico que vê em Thiago um meia formidável. Além de ser um fã declarado do seu futebol, completou. O atleta tem vínculo contratual com a sua atual equipe até 30 de junho de 24 e já pode inclusive assinar um pré-contrato. O Liverpool até o momento não tem interesse na sua manutenção, o que torna sua saída menos improvável. É claro que o craque ainda tem mercado na Europa e também em outros lugares mais alternativos como a Arábia Saudita. O Palmeiras, contudo, acredita que pode fazer um projeto ambicioso para fechar com o atleta. Tudo vai depender do lado clínico do meia. Se realmente ele estiver 100% fisicamente pronto para jogar, uma proposta deve ser formalizada e o Liverpool está disposto a facilitar a vida do jogador. E você torcedor? O que você acha de Thiago Alcantara jogar no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.